Tive a felicidade de gravar essa canção Já teve a voz de muita gente boa Que é, Isete Cardoso Cada um tem a sua apologia, né? A minha apologia, apologia é felicidade Sejamos felizes Tem gente que põe Tem gente que põe Tem gente que freque Tem gente que narra também Mas é o negócio seguinte, compa Mantendo respeito, né? É isso que importa, certo? Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo, eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo, eu bebo sim Estou vivendo É se toda prateleira Que a bebida não faz mal Um marco cedo Um marco cedo Que detece, que deteça o pidec Diz que é coisa de moleque Pra fazer de coisa assim Mas essa gente que não bebo sim Mas essa gente que não bebe Está morrendo, eu bebo sim Vai Estou vivendo Tem gente que não bebo sim Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo, eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Em cima Eu bebo sim Eu bebo sim Chegou a glória